Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui, Mercadinho! Mercadinho da Bola! Mercadinho da Bola, com a animação do Cascão. É bom pra não precisar pagar. Paga o Cascão? Não, não é um salário do Cascão. É isso aí. Mercadinho da Bola, com muitas coisas. Vai ter um vídeo específico do Manchester City, porque tem muita coisa envolvida do Manchester City. Então é outro vídeo. Esse aqui não citaremos o Manchester City, porque é um vídeo bem complexo. O Guardiola quer gastar uma grana. Vamos lá. Primeira notícia desse Mercadinho da Bola. Lembrando que assim, são rumores, tá? As primeiras que a gente vai falar já são concretas, já aconteceram. A partir daí são rumores. É aquela coisa, tem toda a janela de transferência, então a gente traz notícia, tá bom? Vamos falar da primeira aqui, que é o cara que levou uma lambada aí do Mourinho. Sim, que o Mourinho não tá nem sabendo falar pra ele. O Mourinho, você ficou sabendo que o Ozil falou que ele prefere se aposentar do que jogar no Tottenham? Sim. O Mourinho falou, eu nem sabia. Quem falou que o Tottenham foi atrás do Ozil? É, pois é. Quem disse que era o Ozil no Tottenham? O quê? Pois é, e o Ozil foi para o Fenerbahçe. Fechou. Já tá fechado, já viajou pra Turquia, já se apresentou. Ficou bobo o Fenerbahçe. O contrato do Ozil finalizava no final da temporada, não tava jogando mesmo. O Arsenal era um dos três maiores salários do elenco do Arsenal. E foi o primeiro por muito tempo. Mas já uns dois, três anos não veio bem. Uns três chutaram baixo. Esse aí também na decadência que foi absurdo. O rei da assistência. E era, cara. Lembra? Tinha um monte de meme Deportes. Era. De Madrid. Era um monte de meme falando, não, onde estiver eles tirarei na assistência. E aí do nada parou, não sei se é cabeça, tudo aqueles bagulho de ganso. Não sei se é machucou. É. Acho que é uma junção de coisas, né? Ímpeto, muda. Eu acho que o que mudou no Ozil mesmo foi a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, desgraça. A gente não vai conseguir acompanhar tão de perto como se tivesse nos grandes centros aí. Porque é, meu. Turquia querendo ou não. Ah, mas tem os especialistas que vão deixar de jantarizar. Ninguém assiste. Olha lá o Tati. Um garoto. Tati assiste. Sobe aí Tati. Vem aqui. Vamos gravar vídeo. Vem cá. Vem aqui. Mas ninguém assiste. Só o Tati. Próxima notícia é um cara que todo torcedor corintiano sempre fala. Olha. Vai voltar pro Timão. Que é um zagueiro muito bom, que é o Pablo. Pois é. Muito bom o zagueiro. Que estava lá no Bordeaux. Sim. Contato finalizando. Pô, agora ele volta pro Brasil. Tá contato finalizando. E aí veio uma proposta do Locomotivo em Moscou. Ele falou. Mano. Cara, qualquer time que pague em euro é melhor que jogar aqui. E aí o Bordeaux falou assim. Bom, pra não sair de graça, paga dois milhões e meio agora. E pagou dois milhões e meio no Pablo e ele já foi pra Rússia e já vai jogar. O time do Brasil poderia ter comprado por esse valor, né? Poderia. Grande zagueiro. Foi um Flamengo aí. Você já precisou de zagueiro. Pois é. E foi um grande zagueiro. É o seu salário, né? Borde prata e tudo. Lembra? Quantos anos será que tá o Pablo? 29. Ainda dá pra queimar uns 3 anos bem aí. Tranquilo. Vale a pena. É um investimento bom. Ele é muito bom. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A 7h37 do Renatão. Renatão já tá aqui ó. Deixando de novo. Vai lá no canal FIFA Trade Brasil. Estou indicando de novo. Isso. E assim, cara. É porque a gente gosta mesmo. Cara, gente boa. Joga nosso pra planta. E pra você que gosta de FIFA. De cards. É. O cara manja. Você quer fazer uma grana lá sem gastar dinheiro? Sem comprar FIFA Points? Sim. Vai no canal do Renatão. É muito bom. Muito bom mesmo. Tá a recomendação aqui de novo. Super Renatão. A 7h37, meu. E ele tá soltando o vídeo a 7h37. E ele mora lá perto da influência que queria entrar no hospital lá. Você viu? É. Tem como rainha. Mas eu sou o rainha do Peladão. Ele falou que é o campeonato de futebol lá que é tipo o Peladão. Ah. Parabéns. E se você quiser, pede pra ele que tem o pack dessa mina aí que é ela. Qualidade? Você já viu? Já. Entendi pra ele, pô. É verdade. Então tá certo. A partir de agora são rumores. O Militão. Militão surge como possível reforço do Bayern de Munique. Será? Para a eventual saída do Alaba, que também tá em fim de contrato. É, porque ele não quis renovar até agora, né? É. Até agora é um 15 novato. Fando do Alaba em vários, vários times. Né? Real Madrid. É. Alcobilão. Cara do Real Madrid. Juventus. Barcelona. Uma porrada de time aí tão falando dele. E o Militão seria essa alternativa. Já que ele não joga no Real Madrid, né? O Zidane não põe. Põe o Lucas Vaz lateral, mas não põe o Militão pra lateral. Enfim, né? E agora a gente fala de técnico. Esse aqui também. É a parte que é a capa do vinho. Essa é a qualidade. É. Ó. Real Madrid. Sky Sports. Com a Minkader lá, o Zidane. Sim. Já tão de saco cheio. Não pode, não pode, não pode. Já tão querendo, ó, escantear o Zidane. E quem seria o grande nome pra meter no lugar do Zidane? O Galhardo. Que o Galhardo já fez tudo o que tinha que fazer na América do Sul, né? É. Já passou o serão aqui. É que o Galhardo, no River Plate, ele recebe um salário nível de futebol europeu. Ele recebe um milhão e meio de dólares por mês. Eu não sei como, mas o River paga isso pra ele. Um milhão e meio de dólares por mês. Sabe que técnico na Europa tem isso aí? Então, é um salário muito alto. Assim, posso tá errado, mas toda vez que eu pesquiso, é isso aí. Bota salário, Galhardo, vai aparecer isso aí. É bem estranho até, né? E assim, o Galhardo, que eu sei no River Plate, ele meio que lidera um projeto todo. Não é só o técnico principal. É tudo. É um projeto. É um projeto todo. Base. Tem até o filho dele na base lá. Tudo. Ele é o chefe. Então, é isso. Mas eu acho que o Galhardo vai dar esse próximo passo e ir pro filme europeu. Porque técnico argentino na Europa tem muito espaço. Ainda mais pela língua, tem facilidade, etc. E acaba dando certo. O último que saiu direto daqui pro Real Madrid foi o Luxemburgo? Será? Direto? Da América do Sul. Eu não lembro se o Tata Martino antes era, qual time que ele era. É que o Tata Martino foi no Barça, né? Não, mas assim, direto pra Madrid foi o Luxemburgo. Só. Eu não lembro não, hein? E assim, experimentado, né? O Luxemburgo foi experimentado também pra lá. Mas enfim, né? O Galhardo, se comparado ao Luxemburgo em títulos internacionais aí, é mais. É. E o Galhardo, assim, a gente sabe que ele é competente. Talvez com mais grana ainda, que time que ele montaria ali, né? Então, não sei. É grande técnico, cara. Seria maneiro. Seis anos de trabalho no River aí, você não vai falar, nossa, que ruim, né? São cinco semifinais, quatro finais, é um absurdo. De Libertadores. Agora vamos falar de um cara que passou o Sabugo aí na Juventus esses dias aí. É. Bão, hein? Bão. Lautaro Martínez. Todo mundo falou, o Barça vai comprar o Lautaro. Barça não sei o quê. Outra vez. 100 milhões em dinheiro. O Barça não contém dinheiro, não sei o quê. Vindo isso, analisando a situação, o Lautaro falou, acho que vou ficar na Inter. Vou ficar aqui mesmo. É. E a Inter fez uma proposta de mais dois anos de extensão de contrato. Acho que o contrato dele vai até 2023, então ficaria pra 2025. E a multa ficaria maior aí. Então, pra sair o Lautaro seria muito difícil. O Lautaro é jovem, tem 23 anos, tem bastante. Tá, dá pra jogar aí uns dois anos ainda mais. Calma lá, Lautaro. Quem sabe depois que iria estruturar um Real Madrid no Barcelona? Pois é. Essa aqui o Pepe que mandou pra mim na hora que eu tava escrevendo. Quem? O Marcelo. O Marcelo, verdade. Sim. O Lyon tá querendo o Marcelo aí por três temporadas. Um jogador velho, ter um contrato na Europa em mais três anos, é o que eles querem. Virar meia? Vai virar meia, Marcelo? Não, não sei. O Paquetá e o Marcelo, hein? É, que o Paquetá... Pode sair também, né? É, o Paquetá a gente colocou aí no vídeo da outra mercadinha. Colocou lá que não sei da onde tiraram que o Real Madrid quer o Paquetá. Pois é. Mas o Marcelo... Será que tá... Será? Um pra outro? Será? Pode ser. Pela idade, né? O Paquetá pode usar uma moeda boa aí pro futuro. É. Não sei. Assim como o outro cara mais velho, o Juan Mata, pode retornar ao Valencia. O Juan Mata é da base do Real Madrid, mais do profissional. Ele nem jogou no time principal do Real Madrid, jogou um pouco no Castilha e foi pro Valencia antes de ir pro futebol inglês. Aí ele foi pro Chelsea, depois de Manchester United. Ele pode estar voltando ao Valencia porque o presidente lá, o Peter Lin, pai da Kim Linda, lembra da Kim Linda? Kim Linda. Ele pediu pra comprar, ele falou assim, eu vou comprar o Juan Mata de volta. Ah, pro Juan Mata tá show. O melhor pro Juan Mata do que pro Valencia. Eu acho que é bom pros dois, o Valencia tá na bosta. Ah, então. Pra não disputar, tá bom também. Tá bom, já tá. O Juan Mata, inclusive, nem chamou nós, gente. O povo foi lá, comentou, falou, chama o Futirinhas. Fala na mumba do Juan Mata. O Juan Mata tem canal no YouTube aí, nem chamou nós. Nunca tive comentado tanto quanto o Futirinhas no canal dele, meu irmão. Ô Juan Mata, vai cagar. Vai cagar, Berta. Agora o Milik. Milik? Onde querem pôr o Milik? Milik pode pintar no Olimpique de Marseille. Será? O Milik também, todo time, né? Ah, o Milik vai pra lá, o Milik vai pra cá. É que o Milik também tá em final de contrato com o Nápoles, não vai renovar. Assim, ele tava tão bem no Nápoles, depois ele começou a bater o pé de renovar, já trouxeram o Osirren, o Milik nem entra em campo mais direito. Enfim, pode pintar no Olimpique de Marseille aí. Mais um time que está atrás do Milik. E aí, de novo aqui o moleque do Grêmio. E a gente já te falou recentemente, mas o André Hernan, do SportV, da Globo, falou da possível transferência do PP pro Porto, agora com valores. 15 milhões de euros por 85% do passe do PP, 23 anos, jogador do Grêmio. Muito bom. Pode ser uma boa, porque ao invés de ficar com 15 anos aí... Pois é. Se conseguir o Porto, geralmente, quando o cara vai muito bem, vende muito caro. Sim, Porto, o Benfica tem isso aí. E aí... Agora o Sport ainda, né? Quem sabe, seja uma boa aí. É. Pode ser uma boa, hein? Pegar um 15 anos aí e ficar sem o PP também... É, então, acho que o... Você fica daqui, ó. Tem o 15. O Grêmio vai investir nos outros, né? Eu tenho 15 aqui, mas eu não sei se vai dar esses 15, ou seja, se dá o PP um baita jogador por 15 milhões de euros. É, e o Everton foi 20. É. Mas é pelo valor do erro também, tem isso tudo, né? Mas enfim, o André Hernand passou essa informação. Agora, o Mourinho, ele pediu a contratação do Di Maria. Porque o Di Maria... Não deve ser bem difícil tirar o Di Maria do PSG. Também está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e aí o Mourinho... Só se ele vai fazer um troca-troca no Dele Alli. Será? Será? Ué, não quero. É, então. O Di Maria, assim, ele é um cara, eu acho que é até subvalorizado. Porque muita gente não coloca ele em primeira prateleira, mas ele está jogando bem já faz anos. Ele sempre joga bem. Mas não é goleador, ele não é aquele cara todo jogo que ele faz espetacular. É um astro. Mas ele é um jogador extremamente útil, extremamente regular, sempre joga em alto nível, sempre muito bom. Tem jogo que ele desequilibra, lógico, mas não é todos os jogos que ele faz isso. Mas, assim, acho que é um jogador importantíssimo, inclusive o Paris Saint-Germain ainda. Mas já está com 33 anos também, tem tudo isso. Talvez para um Tottenham. O carburador já está furado. Até porque o Mourinho falou assim, até gostaria do Eriksen de volta. Saindo do Dele Alli, volta o Eriksen. De graça se vê ainda. É quase de graça. Pois é. Esse é o cagal quando saiu para o Manchester United, lembra? Saiu para o United por 36 milhões de reais e faltou de graça. Ah, a Inter nem quer mais ali lá. Pois é, então. Se pagar cinco lá, leva o Eriksen. E agora aqui uma peça desmancha aqui, ó. Para desmanchar o meu mingão. Sim, rapaz. Será que Bruno Henrique vai para o Albilal? Pois é, o Albilal chegou na disputa aí. Tenho informações, não posso revelar ainda, então preciso confirmar de que a crise no elenco... Está rachado. Está rachado. Ainda sei, o Diego fez uma live desmentindo esses dias aí, mas ontem a fumaça a fogo. Não estou falando que tudo que o Diego falou é mentira, nem estou falando, mas assim, pode ter alguma coisa ali. Entendeu? Você lembra que quando eu bati o bumbum do Jorge Jesus era que para vir outro que não conseguisse controlar e você lembra, né? Pois é. E foi um dos NPCs que a gente falou, não adianta vir um cara só bom. E o Rika Peroni falou uma coisa interessante. Que é difícil você controlar tanto o ego e tanto o jogador bom. O Rika Peroni falou uma coisa interessante sobre o Rogério Senna. Ele falou, muitos dos caras que ele treina hoje são caras que ele tinha rusga quando era jogador. Tem raiva dele porque ele é competitivo e o caramba. Então meio que o cara quando vai ser treinado por ele meio que tem essa rusguinha e ainda continua. Pode ser. Uma coisa é você treinar esses caras no Fortaleza porque você vira ser você. É o Rogério Senna, multicampeão. Mas assim, o seu time é um time pequeno. Tem que entender. O Fortaleza, assim, a nível nacional é um time pequeno. É um time tradicional, mas é um time pequeno comparado aos outros. Aí você vai para um cruzeiro que tem um monte de cara tarimbado lá que jogou contra você. Vai para o Flamengo. o Flamengo é diferente, entendeu? Não quer dizer que você não seja respeitado. Quer dizer que a época, tipo, o Rogério Senna e o Gabigol estão falando que eles estão brigados, tá? Mas na época de clássico paulista eles chegaram a bater de frente umas vezes. Tem gente falar que o Gabigol está meio folgado lá que vai comer banco mesmo. Não sei. Mas enfim. Ah, o Bilal está interessado em contratar o Bruno Henrique. Até o momento eu não sei de valores. Só sei desse rumor aí. Assim como o De Paul. O De Paulo. O De Paul. É. Jogador da Udinese. Muito bom jogador. Meio campista. Já tem 26 anos, né? Jovenzinho. Mas o Klopp está interessado na contratação desse jogador. Para compor elenco do Liverpool é ótimo. E aí mais ou menos quanto? 40 milhões de euros. Acho uma ótima. Muito bom jogador. Para o Liverpool, né? E a cavada que chegou antes da final da Libertadores? Você acha? Falaram do Felipe Jonathan na Juventus, lateral esquerdo do Santos. É bom. É bom, cara. Quando coloquei... Ah, eu tenho que falar uma coisa desse. Lembra quando a gente fez assim... Possíveis jogadores que podem vestir a camisa da seleção numa eventual Copa do Mundo? Todo mundo que é selecionável. E aí eu coloquei... Gente, vou colocar os da principal. E todos os que foram para a Sub-23, estava o Felipe Jonathan lá. Eis que... Um torcedor do palestre... Palestre... Mandou para... Nossa... Mas ele mandou um texto para mim. Que foi assim... É um absurdo você colocar jogadores dos Santinhos. Porque a gente sabe que os Santinhos não vai passar nem das oitavas de final da Libertadores. Eu estou aqui. Torcedores, calma. Eis que meu time está na final da Libertadores contra o time dele. Eu não acredito que ele já pensa que é os Santinhos mais. É, já mudou bem, né? Então, torcedores... Calma. Pode ser que o Palmeiras vença a Libertadores? Pode. Naturalmente. Normal. 50% para cada lado. Mas agora você acha que o outro jogador do Santinho lá deve estar, né? Ó. Vamos ver, né? Então, calma, torcedores. Enfim. Tem essa cavada. Não tem valores ainda. O que eu vi é que o valor de mercado do Felipe Jonathan é 3 milhões de euros assim. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro é muito difícil o valor de mercado ser alto. Tem todo um monte de coisa aí. É material. Pois é. E para finalizar aqui, pode ser a maior compra da história do Chelsea. Sim. O Chelsea quer gastar o que nunca gastou antes. Sim. Porque lá não estão satisfeitos com o Timo Werner. Pois é, o Timo Werner virou o Timo Werner. Com o Kai Harvats. O Timo Werner é o Timo Werner. E não estão satisfeitos. Então, o Chelsea falou que quero gastar a grana, botar ali, ó. Com o Luca antes. 90 milhões de euros de quem? Meu menino. Menino Haaland. Nosso menino. Menino Haaland. O Chelsea quer botar aí, ó. Seria a maior transferência da história do Chelsea. Pois é. A gente sabe. Pagou 80 no Kai Harvats. Pagou 55, se eu não me engano, no Timo Werner. Só que eles não estão rindo ainda. O Timo Werner, inclusive, muito criticado. Então, talvez o Haaland seja mal. Mas assim, o Haaland é todo mundo que é, tá gente? Então, o Chelsea é mais um que chega na briga. O Haaland é o jogador... Acho que, talvez, junto com o Mbappé, os dois mais disputados aí. Eu acho que o Haaland é mais disputado que o Mbappé. Você acha? Acho. Porque o Mbappé, acho que é muito mais caro, né? Muito mais caro. É mais difícil. Mas o Haaland resolve jogo tanto quanto... O Haaland é um cara que mete gol e o valor dele tá ali ainda, né? Tá comprável. É. Enfim, quero saber da sua opinião. Comente aí o que você acha do Galhard, do Ramadri, Haaland, Chelsea. De Paul. Bruno Henrique no Abilau, no original. Abilau. Abilau. Comente aí, quero saber. Faz o cupocô, curtamente, compartilha, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus aí.